Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou fazer um vídeo atualizado que eu já fiz aí, acho que deve ter lá os seus dois anos de desenhos que você pode deixar o seu filho assistindo tranquilamente sabe, aquela hora que você precisa dar uma faxina ou aquele momento que você precisa de uma certa concentração e aí o que colocar pras crianças nos dias de hoje? Tá cada vez mais difícil, né? então, trouxe pra vocês uma lista, aliás, um listão, gente, tem mais de 10 desenhos, de dicas de desenhos e aí tem pra todas as idades, desenhos que ensinam valores cristãos, ética, moral, enfim, é desenho familiar e realmente o seu filho pode assistir, tá bom? Então, fica aqui, já se inscreve no canal porque tem esses e muitos outros conteúdos muito bons pra você, tá bom? Então, já aproveita e se inscreve e bora pro vídeo! Como eu falei, eu já fiz um vídeo, foi uma lista bem menor e eu falei exatamente sobre cada desenho eu vou deixar embaixo nos comentários pra você assistir esse vídeo de hoje eu vou ser mais objetivo, eu vou listar apenas os desenhos, falar bem rapidamente mas não vai ser tão detalhado quanto o que eu fiz no anterior, tá bom? Então, se você quiser, você pode depois assistir que eu tenho certeza que você vai gostar E o primeiro desenho... Ah, não é porque é o primeiro que é o melhor ou porque é o último, não é? Não, eu apenas fiz uma lista, tô compartilhando com vocês, tá bom? O primeiro desenho é a Turminha Querubim Gente, em todo o som dá o Turminha Querubim Turminha Querubim, você pode ser assim É muito legal brincar Pois é, fica na cabeça aí, é um desenho bem legal pra todas as idades Tem muita coisa bacana, os ensinamentos maravilhosos, tá? Primeiro, então, Turminha Querubim E aí, nessa Turminha, a gente lembra do Turminha da Graça É também um desenho muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar É uma opção a mais aí pra você compartilhar e deixar o seu filho assistir Depois eu tenho Minha Vida é uma Viagem Ah, eu confesso que esse é um dos meus favoritos Que inclusive ele tá no vídeo 1 Porque ele é muito legal, é uma família que viaja E por meio das músicas vai contando as histórias da Bíblia Então, assim, eu amo as músicas, acho que fixa melhor o conteúdo na cabeça Então, eu sou suspeita, eu gosto muito Minha Vida é uma Viagem Temos também aí o Anjinhos da Esperança Esse é um desenho criado pela Novo Tempo E também tem um conteúdo muito legal Com bons ensinamentos Como eu falei, né, todos aqui vai ter esse fundo cristão Essa proposta boa Vou acabar sendo um pouco repetitiva? Vou Mas o importante é você anotar essa lista e você vai gostar demais, tá? Depois nós temos aí o Esmilinguido Ah, esse aí, certamente, papai e mamãe Você conhece porque Esmilinguido já foi febre É roupa de Esmilinguido, agenda de Esmilinguido, a Bíblia de Esmilinguido Tudo Esmilinguido Hoje tá um pouquinho mais em off Mas não deixa de ser um desenho muito legal Pra você passar para o seu filho O próximo desenho é o Superbook Esse desenho aí já é pras crianças maiorzinhas Porque tem essa ideia de grupos de amigos Que viajam nas histórias da Bíblia Então, eles assistem o que tá acontecendo Como se fosse ali naquele momento, sabe? É muito legal e encanta os maiorzinhos, tá? Anota aí, Superbook É bom demais Ah, depois nós temos aí o Chipelitos Vou deixar como escreve aqui Esse desenho é muito legal E vocês acreditam que quem descobriu foi a minha filha? Pois é, ela assistiu no desenho, viu esse? E botou pra assistir e é um desenho muito bacana Tem música e é muito legal Chipelitos Vocês vão gostar demais, viu? Aproveita e põe na sua lista E aí também, gente Eu lembrei da bandinha Cross É o desenho Cross com K Esse é muito legal É uma banda Então é um desenho extremamente musical E esse, gente Tem um negocinho que é o diferencial Eles pegam o versículo da Bíblia E transformam o versículo em música Então, pro seu filho aprender versículos da Bíblia Isso é maravilhoso Põe aí que ele vai gostar, tá? É a Cross É o desenho Cross Que, aliás, já me puxa Pois é, é o mesmo produtor aí Dos três palavrinhas Esse que é um clássico Eu sei que provavelmente você já conhece Mas eu precisava colocar aqui nessa lista Três palavrinhas Ah, isso aqui foi uma dica aí De um inscrito do canal Esse mesmo produtor Da bandinha Cross Do Três palavrinhas Também criou um desenho chamado Missão Arpa Sim, sabe? A Arpa que cantava muito antigamente Nas igrejas A Arpa Cantou cristão Pois é Pegou os louvores da Arpa Deu aquela repaginada bem legal Bem interessante pra criançada E transformou em desenho Gente, esse aqui eu confesso que é novo Eu vi do inscrito a dica aqui no canal E eu vou botar pras minhas filhas Porque eu vi um pouquinho Gente, já fiquei apaixonada Muito bom, muito legal Anota aí, tá? Missão Arpa Mas antes de continuar essa super lista Que eu falei pra vocês Tá gostando? Então se você não é inscrito Inscreve aqui no canal Tem muito conteúdo bom Voltado para os pais Dica para os filhos Muita coisa boa, tá bom? Vou te dar um tempinho pra você escrever Já inscreveu então? Muito obrigada O próximo desenho também foi uma indicação aqui De um inscrito do canal É Defensores da Bíblia Eu ainda não assisti muito Muita coisa deles Mas eu ouvi falar Que é amigos Que se vestem aí com a armadura Bem legal a proposta Estética ou desenho E certamente a minha filha Também vai assistir Defensores da Bíblia Já aproveita Deixa aqui nos comentários Se tem algum desses Que você não conhecia Ou melhor Tem algum Que eu não falei aqui Deixa nos comentários Que eu faço mais um vídeo Colocando aí nessa lista Pra ajudar Papais e mamães Porque cá entre nós Tá cada dia mais complicado Você deixar o seu filho Assim Solto Na internet Ou a televisão Por isso Ajude aqui Coloque nos comentários Algum desenho Que você acha Que é muito bom Para as crianças assistindo O próximo desenho é Yasminzinha Gente Eu passei conhecendo a Yasmin Veríssimo Porque minha filha assiste E são músicas infantis Para ela já tinha Tinha uma idade De uns 8, 9 anos Então a música É pra esse grupinho aí Para os mais velhos também E ela teve a ideia De pegar e transformar Em Yasminzinha Que é um desenho A Yasmin bebê Para alcançar O grupo menorzinho E gente Ficou muito legal Ela repaginou As musiquinhas dela Colocou desenho E ficou bom demais As letras das músicas São maravilhosas E você pode sim Deixar o seu filho assistindo Aprender Você vai gostar demais Tá bom? E por último Mas não menos importante Tem o quarteto Amigos Esse é legal Porque literalmente É um desenho E quem canta É um quarteto De homens E tem essa pegada mesmo Cantando assim No formato quarteto E eu amei A repaginada A versão Como eles estão fazendo Algumas músicas Já conhecidas E no seu canal também Tem músicas inéditas Ensinando valores E conteúdos Bem bacanas Que vai somar Aí para o seu filho Então é isso Pessoal Tá aí a lista Pelo que eu contei aqui Deu uns 14 desenhos Olha É desenho Pra mais de método Então Já aproveita Pra mais conteúdos assim E deixa aqui nos comentários Tem alguma sugestão Se não se inscreveu até agora Se inscreve aí Nos ajuda Tá bom? E até o nosso próximo vídeo E tchau